O pão nosso de cada dia. O protagonista das padarias e das manhãs da maioria da população. Nosso carro-chefe, né, que seria o pão francês, pão de queijo. Bem difícil achar quem resista a esta iguaria bem quentinha, hein? Hum! Em casa ou não, o hábito de tomar café da manhã é uma tradição. É diferente, né? São itens que você não consome em casa, né? Então, o pão na chapa em casa não tem comparação com o da padaria, né? É bem mais gostoso. Café também. E sair de casa, já começar o dia mais animado para depois ir trabalhar. Especialmente nas panificadoras paulistanas. É legal mesmo essa cultura da cidade de São Paulo de ter a padaria. Coisa que em outras cidades a gente não tem. Eu viajo bastante em várias cidades e não tem essa coisa de você vir de manhã, sair de casa já pensando em parar na padaria, tomar o café para depois ir trabalhar, entendeu? A paradinha para o café da manhã é sagrada. Eu venho quase toda manhã, venho aqui tomar meu café. O acolhimento, o afeto, né, que está presente aqui no alimento, que é de excelente qualidade. Há quem só deguste fora de casa. Todos os dias, assim que a gente chega, eu tomo café aqui mesmo na esquina. É mais cômodo, né, eu saio muito cedo de casa. Então, para mim, meu dia já começa às 5 horas da manhã. Então, onde que eu vou tomar café? Padaria. Atualmente mais sofisticadas e aconchegantes, as padarias não vendem mais somente pão e leite. Elas se tornaram referência de local para confraternizar com a família, rever amigos e passar momentos agradáveis. Com tantas delícias em um só lugar, é compreensível porque algumas pessoas fazem das padocas um hábito diário. Eu vario bastante. Tem o dia do café, tem o dia do pão na chapa, tem o dia do lanchinho, tem o dia da salada de fruta. De acordo com um estudo recente realizado pelo Iopera, site de tecnologia da informação e serviços, as padarias ativas no Brasil somam mais de 22 milhões de estabelecimentos. Na capital paulista, praticamente existe uma padaria em cada esquina. Ao todo, são 13 mil delas espalhadas pela cidade. E quem costuma passar pela Avenida Pompeia, na zona oeste paulistana, encontra a pioneira nos conceitos de padaria, buffet de café da manhã e almoço por quilo. Dona Deola ganhou destaque na região ao mesclar todos esses conceitos em suas lojas. A padaria, em determinados horários, ela ficava bem vazia. E, na verdade, nós começamos a inovar. O primeiro buffet de café da manhã de São Paulo, em padarias, foi aqui, nessa loja. Essa foi a nossa primeira loja. E não foi nem mérito nosso, foi de um gerente que a gente teve, que chegou e questionou a gente e falou, por que a gente não faz um buffet de café da manhã? Eu vim de hotel e era uma dificuldade porque a gente não tinha pão fresco, não tinha as coisas fresquinhas e vocês têm tudo fresquinho. Por que não fazer um buffet de café da manhã? A gente achou uma boa ideia e hoje não tem nenhuma padaria que não tenha um buffet de café da manhã. Na hora do almoço também é uma hora que as pessoas vinham comer e tinham poucas opções. Então a gente também inovou fazendo o almoço por quilo. E à noite, buffet de sopas, buffet de verão, também é um serviço. A panificadora foi fundada por imigrante portuguesa há 72 anos. O sucesso veio do esforço, dedicação e renúncia de Dona Deolinda. Minha avó chegou nos anos 50 no Brasil. Ela era uma pessoa analfabeta e começou a trabalhar em casas de família, foi juntando dinheirinho, fez depois uma vendinha, etc. Até que ele construiu uma padaria e se chamava a panificadora do lar. Com essa padaria ela foi crescendo até que quando ela fez 50 anos ela falou chega, não vou trabalhar mais agora, eu vou viver de aluguel, esse tipo de coisa. E aí ela começou a alugar o prédio. Essa foi a história dela. Na verdade ela veio também com o meu avô porque ela foi deserdada em Portugal. Porque ela casou com o meu avô que era muito pobre e a família dela era uma família de dinheiro em Portugal. Simples, mas de dinheiro. E o pai dela falou, se você quiser casar com ele, você será deserdada. Ela falou, pois então eu vou e vou ser deserdada e vou trabalhar. Pães de um lado, bolos e doces do outro. Com tanta variedade, parece até mercado. A padaria hoje é muito mais do que só pão, né? É mais um centro de alimentação fora do lar, mais acessível a todo mundo, mais democrático. Um trabalho que foi desenvolvido com amor. E o resultado foi. Eu moro aqui perto, então eu venho há muitos anos aqui. Quase todos os dias. É isso que faz com que a gente evolua e cresça. Não adianta cada dia você ter uma pessoa diferente. A gente adora e a gente acolhe os nossos clientes para que sejam nossos amigos, para que sejam nossos clientes fiéis, porque sem eles a gente não constrói nada. E fidelizar os clientes foi justamente o diferencial para que o Grupo Dona Deola fosse expandido para quatro padarias com estrutura completa. Não só para o café da manhã, como também para vendas corporativas e área especializada em eventos empresariais. Hoje nós estamos crescendo muito em unidades dentro de empresas e dentro de hospitais. Porque a Dona Deola, mais do que uma padaria, a gente tem o reconhecimento dos clientes pela qualidade de produto e a gente tem o reconhecimento dos técnicos, das pessoas responsáveis por hospitais, tudo, como um lugar de muita seriedade, né? De segurança alimentar absoluta. Nós temos um departamento técnico absolutamente atuante. E isso faz com que a gente seja valioso para hospitais. Nossos pães vão para a maioria dos hospitais de São Paulo. O sucesso da empresa, que se tornou líder no setor, veio do empenho, amor e a responsabilidade. Porque eles têm muita confiança no nosso trabalho. E isso não é uma coisa simples que você consegue de dia para noite. Porque a gente é muito sério nessa parte de segurança alimentar, além da qualidade. E além da tradição dos cafés amanhãs, os consumidores marcam presença. A gente tem clientes super fiéis. Tanto na parte de balcão, quanto na parte de copa, atendimento no salão. Nosso almoço também, né? Que nós servimos também diário. Tem clientes que vêm todos os dias. A gente adoraria que todo mundo se sentisse acolhido, né? Querido, porque mais que tudo, eu acho que a dona Deola, mais do que produto bom, mais do que tudo, tem alma. E é isso que a gente quer passar para o cliente.